Música Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem de rock básica E esse delineado usando apenas uma pinça Dessas que você arranca pelo da sobrancelha Pra isso você vai precisar de delineador e também da pinça Você vai aplicar o delineador nessa ponta da pinça como eu fiz aí E vai carimbar direto no seu olho Pode ficar tranquila como você não está maquiado Se você borrar tem como consertar Eu mesma borrei e deixei aqui nesse vídeo pra você ver Que tem como consertar, assim é muito mais fácil É uma dica que você vai aproveitar bem E aí você pode limpar, tá vendo que tá errado o meu? Limpei com a baba mesmo, sabe? Não tem jeito, foi na pressa E aí você coloca e faz de novo Coloca de novo Não pode deixar secar o delineado aí na sua pinça Porque senão não vai dar jeito Depois você vai preencher esse espaço Que ficou marcado quando o seu delineado já estiver assim Bem próximo de estar igualzinho Que é igualzinho, igualzinho Só profissional, tá? Então a gente coloca aí Vai preenchendo da maneira que eu tô fazendo Dos dois lados Não faz o delineado Só marca essa parte aí Porque agora a gente vai começar a fazer o olho Se você borrar, fica tranquila que dá pra apagar e fazer de novo Enquanto o olho não estiver pronto Dá pra gente consertar esse delineado Você vai pegar um pincel Desses mais ou menos chanfradinho, tá? Só que esse é um que eu tenho Que eu não uso pra nada Só pra isso Vai pegar a sombra marrom Mais escura que você tiver E vai depositar no seu côncavo Como eu estou fazendo no vídeo Coloca bastante sombra Mas não espalha Só vai depositando nesse côncavo aí Que é onde você vai afundando E vai vendo que termina o finalzinho do seu olho E começa já o ossinho Coloca bastante O pincel tem que ser bem fininho Principalmente se você tem esse olho pequenininho igual o meu Quanto mais fininho o pincel, melhor Parece que vai ficar estranho, mas vai ficar estranho não Faz isso nos dois olhos Tá vendo que eu até borrei ali no delineado? Então, dá pra apagar e eu vou apagar Mas vamos primeiro se concentrar nesse olho Agora pega um pincel limpo E esfuma Faz o movimento pra lá e pra cá Com toda a paciência do mundo Até ficar formando um degradê Até que você vê a sombra indo sumindo Assim nas pontinhas Vai fazendo isso com vontade Não é uma coisa que você faz rápido não Você tem que ficar um tempinho aí Você tem que ficar um tempinho aí fazendo isso Esse movimento de vai e vem Vai e vem Exatamente como eu estou fazendo aí no vídeo Tá ok? Esse outro olho aí Eu vou aproveitar e vou limpar Que ainda dá tempo Tirar esse pedacinho aí Fui com a baba de novo Ninguém viu E aí eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar aquele pincelzinho fino Depositar aí no meu côncavo Faz pressão, mas não faz muita pressão Pra não machucar E depois eu vou pegar de novo Aquele meu pincel E vou fazer o movimento Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Esfumando Até ficar igualzinho o outro Tá? Mas tenha paciência Por isso que eu estou bastando esse vídeo devagar Pra você entender Que não é em 5 minutos Ó, esfrega, 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 esfrega E aí vai ficar assim Vai ficar bem parecido com o meu Agora a gente vai pro próximo passo Isso é um corretivo branco E eu vou preencher toda essa parte minha Do delineado pra dentro do olho, tá? Porque o corretivo branco Ele intensifica a cor da sombra E como eu uso essa sombra baratinha Eu prefiro comprar o corretivo branco Que é bem mais barato Então eu vou colocando aí, ó Vai fazendo esse movimento do jeito que eu estou fazendo Se você tiver o corretivo branco Se você não tiver, pode usar uma base Num tom mais claro Mas eu acho melhor resultado Com o corretivo branco, tá? Tem gente que fala que é a mesma coisa Pra mim que estou iniciando Que não sou formada Que não sou maquiadora Ele faz diferença sim E eu uso Você faz todo esse movimento Preenche bastante Preenche até aonde está A marcação do delineado E não tem problema se você invadir um pouquinho não Só não pode apagar por completo Que aí, né? Aí complica Faz isso num olho E depois faz no outro, ó Tá vendo como eu fui certinho Até o ponto do delineado E eu coloquei bastante mesmo Eu cubro bem Se eu ver que tem um lugar transparente Eu cubro de novo Eu peguei agora uma sombra Marrom Um tom Abaixo do que eu usei ali no meu côncavo E fui colocando aí, ó Pra preencher essa parte branca Por quê? Eu quero dar uma tonalidade de pele Só pra fazer uma base Pra minha próxima sombra não ficar tão intensa Eu quero que ela fique mais assim, natural Que é um cobre Essa sombra que eu estou aplicando aí agora Por cima da outra É um cobre que eu tenho metalizado Também baratinho Só que eu não queria que ele ficasse muito cheguei Que ele ficasse mais simples, tá vendo? Como se fosse algo mais natural Iluminado O olho bem iluminado e tal Foi isso que eu fiz Coloquei Depositei Com toda a paciência do mundo Nos dois lados E ficou assim Peguei o pincel de novo Aquele que eu usei pra esfumar E passei aí no meio Sem dor nem piedade, gente Pode sujar esse pincel Você vai usar esse pincel até o final Porque assim Essa sombra vai fazendo Essa formação de dregadê Ela vai passando De um tom pro outro Agora vamos pegar esse delineado E vamos Reforçar essa marcação E preencher o restante Do nosso olho Essa parte Tem que ter paciência Principalmente se você Não tem experiência Eu acelerei o vídeo Porque realmente Demora muito Mas você Com calma Vai fazendo Vai aplicando Até ele ficar Um formato legal Mais ou menos Que dê pra passar Que fique bonitinho E dê pra você ir E aí você vai fazer isso Nos dois lados Com toda a paciência do mundo Pra você não errar E estragar tudo Que você já fez até agora E pronto Preenche bem Se você ver que tem um pouquinho Falhando Você preenche bem E vai ficar assim Vai ficar bem parecido Com o meu Olho Vamos passar agora O lápis de olho Né Porque eu sem lápis de olho Gente Eu me sinto nua Na maquiagem É como se eu não Tivesse maquiada Acredita Esse lápis de olho Que eu estou usando É da Vult Eu sou apaixonada Por esse lápis de olho Aceito de presente Vou ficar muito feliz Porque ele é meio carinho Viu Mas ele dura E pronto Ó O olho já tá assim Tá vendo Tá certinho ali Tá o degradê direitinho Tá bonitinho Agora o que eu vou fazer Eu vou caprichar na máscara Vou colocar muita máscara mesmo Porque não tenho cílios postiços Sabe São caros Eu demoro a encontrar o baratinho Então eu capricho na máscara E o final vai ficar assim Ó Esse olho vai ficar bem parecido com o meu Tá E agora o que eu vou fazer Eu vou aplicar o meu batom Eu já fiz a pele Né gente Que eu não tenho como fazer a pele Nesse vídeo vai ficar gigante E aí tá pronto Olha o resultado final Tá aí Minha maquiagem Muito Muito simples Bem natural Né Como diz algumas meninas Bem gótica Suave Mas dá pra vocês aproveitarem Usarem bastante No visual rock and roll Numa pegada mais leve Mais dia a dia Sem perder a sua personalidade Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau